Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo nesse canal. Já chega dando gostei, se inscrevendo, ativando o sininho. Vídeo de faxina, do jeito que vocês gostam. Vou dar aquela limpeza nessa cozinha, gente, porque, né, tá precisando, tá pedindo, tá implorando, na verdade. Só que aí eu sempre começo por alguma coisa específica, né? Tem dia que eu tiro que eu só vou limpar, faxinar o fogão, coifa e geladeira. Outro dia eu faxino o armário e assim eu vou setorizando, porque senão fica muito puxado. E eu gosto de fazer com bastante detalhes. Então eu vou começar a gravar pra vocês esse vídeo. Vou contar com as peças da Stolfi. Quem lembra da Stolfi? Já gravei eles aqui pra vocês. E chegaram algumas peças de organização. Vou deixar até aqui pra vocês o link dessas peças, que é a linha de organização deles. Eu mostrei lá no Instagram. Se você não me segue, segue lá, vanessaraud.br. Eu mostrei por lá tudo que chegou e tal. E aí eu falei, não, já ia gravar, né, lá pro Instagram, toda essa organização. Eu falei, já aproveito e já gravo aqui também, porque eu tô precisando daquela faxina. E aqui eu consigo gravar com mais detalhes. E gravo já tudo, né, toda a faxina da cozinha. Então vocês que gostam, simbora comigo. Porque não tem nada melhor do que tudo organizado. E vocês vão entender a bagunça que tá dentro do armário. A gente vai começar pelo armário. Deixa eu virar e mostrar pra vocês. Deixa eu explicar pra vocês. A parte da minha cristaleira até que tá organizada. Eu preciso limpar, né, que o vidro tá bem engordurado. Vocês não veem, mas pra mim aqui super aparece. Aqui no balcão também preciso dar uma organizadinha, umas modificações. Mas eu acho que o que mais tá me incomodando é... Esta parte aqui, eu vou dar uma organizada nessa parte. Por quê? Esta parte está muito bagunçada, ó. Olha só. Geralmente eu coloco só as panelas aqui. Só que vocês viram que tá tudo misturado? Tem coisa de drink aqui, tem panela, tem assadeira, tem pratos. Então, se eu conseguir organizar, vou ver se tem como, eu dar uma organizada nesses pratos aqui pra poder já sair um pouco desses e ir pra cima também. E ficar tudo num canto só. Eu acho que é uma das coisas que mais tá me incomodando. É essas duas partes aqui. Aí vou aproveitar também pra já organizar essa parte aqui também, né, dos copos. Porque tem como ter organizador, eu já vou aproveitar e vou dar aquela organizada no armário e mostro pra vocês como vai ficar. Já tá tudo aqui em cima, ó. As coisas que é pra poder a gente organizar. E são vários organizadores. É uma linha completa, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu mostrei com mais detalhes no Instagram. Mostrei todas, sem exceções. Mas só pra vocês verem. Tem essa. Tem essa outra aqui também, ó. Que você encaixa ela no armário. Ó, que legal. E faz como se fosse uma prateleira. Então, tem várias opções de organizadores. E ali na caixa tem mais que chegou depois. São outros organizadores que vão fazer parte da nossa organização do armário também. E aí na caixa ela no armário. 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 Amém. Eu não sabia se você está recorvendo. Oh, Lord. Come on. Come on. Oh, Lord. Come on. Meus amores, eu ia fazer faxina na cozinha, né? Como eu comecei falando pra vocês. Mas aí o negócio demorou mais tempo do que eu previsto. Então eu falei, não, quer saber? Vai ser só o armário dessa vez e depois eu pego a cozinha. Até porque está bem organizada a minha geladeira que eu sempre estou limpando. E eu preciso, na verdade, pegar pra fazer uma faxinona no fogão e tal. Só que exige muito. Então como eu tenho outras coisas pra gravar e ia demorar muito, eu falei, não, vamos concentrar nessa organização. Consegui destralhar algumas coisas, deixei tudo organizadinho. E eu vou aproveitar pra fazer um tour pelo armário da cozinha pra vocês verem como que eu organizo. E falando um pouquinho dele pra vocês também. Então eu vou virar a câmera e vou mostrar os detalhes por aqui. Começando, temos a cristaleira, que é onde fica todas as taças, né? Quase todas, tem algumas lá no fundo também. Mas a maioria fica aqui, ó. Inclusive a gente usou algumas, ó. Tá faltando ali, mas fica aqui a maioria das taças. Fica nesse cante. Então a cristaleira, eu tô querendo comprar umas leds que você coloca na dobradiça, sabe? Da cristaleira. Coloca, encaixa aqui, ó. Todas as dobradiças. E aí quando você abre, ela acende. Fica tão bonito. Mas eu vou comprar na Shopee. Depois eu vou ver se eu acho. Vou fazer umas comprinhas na Shopee e eu mostro pra vocês. Aí aqui no gavetão fica plástico. As marmitas, ó, que a gente já usou. Fica tudo quanto é plástico aqui dentro. Não tem muito segredo, não. Fica mais essas coisas mesmo. A gaveta de baixo é a mesma coisa. Plástico. Ó. Forma de silicone. Fica tudo aqui. Aqui nessa parte dos copos, que eu mencionei que eu queria arrumar, ficou assim. Coloquei as travessinhas de sobremesa ali em cima. Não tem muita coisa pra sobremesa, só elas mesmo. Então eu coloquei ali em cima. Aqui nessa parte, os copos do dia a dia. Vai beber uma água e tudo pega desse copo. Quando a gente vai fazer as refeições, geralmente eu faço mesa aposta e coloco taça. Mas no dia a dia são esses aqui. Aqui do lado tem os pratos que eu falei pra vocês, que era uma das minhas metas, organizar. Olha como ficou, gente. Super organizado. Olha isso. E o peso tá bem equilibrado. Então eu já testei, tá tudo bem fixo ali na parede. O peso tá bem equilibrado. E na época que o rapaz instalou também, eu falei pra ele que ia bastante louça e tal. Ele falou que não tinha problema em questão de peso. Eu não coloquei tudo de um lado só, vocês viram? Tá bem distribuidinho. Claro, tá faltando alguns pratos ali, mas é porque tá pra lavar. Mas o resto tá bem distribuído, bem organizado. Ficou maravilhoso, né? O que vocês acharam? Gente, organização é vida. Já testei na hora de tirar pra ver, né? Se não ia esbarrar em tudo e cair. Mas tá dando certinho de pegar. A gente até andou mexendo, usando também. Aí aqui na parte das panelas, que eu falei pra vocês que tava uma bagunça. Tá assim. Olha isso, minha gente. Vocês lembram do antes? Volta o vídeo pra vocês verem o antes. Olha como ficou maravilhoso aqui dentro. Ó, as panelas toda organizadinha. Assadeiras também. A única coisa que eu preciso fazer é trocar, né? Porque elas tão bem surradinhas. Mas organizada tá. Tem o porta tampas ali também, ó. Que ficou muito mais fácil agora. Porque antes era muito complicado de pegar. Tava bem difícil. Pegar sem bater nos pratos e derrubar tudo. Aí, ao lado, tem as gavetas. Essas aqui são gavetas, gente, de panos de cozinha, né? Panos de prato. Só que tão desfalcadas. Porque eu lavei e formou tempo de chuva. Não deu tempo de secar. Eu queria até gravar com tudo arrumadinho, ó. Mas não deu. Aí essa última aqui é luva. É luva plástica na hora de cozinhar. Avental, essas coisinhas assim. Caderno de receita. Fica aqui. Nessa outra área aqui. Ficou a parte de café. O rapaz vai vir aqui pra mim. A gente vai trocar os puxadores que eles tão batendo. E não era o certo, né? Bater. Aí fiz assim, ó. Coloquei assim. Faltou mais suporte desse aqui pra organizar. Então eu vou ver se depois eu compro mais um suporte desse pra me pôr aqui. Porque ainda tem algumas coisinhas de café que não tão aqui. E aí vai faltar espaço. Mas ficou bem organizadinho. Olha como ficou. Todas as minhas xícaras estão aqui de... Que eu uso com mais frequência. Lá no fundo, na área gourmet, tem mais xícara. Eu tenho bastante joguinho de xícara. Mas os que eu uso mais mesmo, que são essas branquinhas aqui, ficaram todas aqui. Então se eu... Talvez se eu comprar o suporte, até consigo trazer mais xícaras pra cá também. Fechar com cuidado que essa daqui bate. Aqui na parte de baixo é a parte da nossa dispensa. Que tá assim, ó. A gente fez marmita. Então tem mais um básico mesmo, ó. Olha, esse café não tava aqui não. Ele é aqui, ó. Ficou assim. Usamos organizadores aqui também. Ficou bem legal. Lá no fundo tem mais coisa. Mas é tudo coisa que não vai usar agora. E que também não tá pra vencer. Então assim ficou tudo bem organizadinho. Eu gostei como ficou. Essa porta aqui também bate. Então tem que tomar cuidado. Que as outras tem amortecedores. Aqui é o porta guardanapo. Esta parte aqui é onde fica as boleiras. Tem a negócio perdida aqui. O que eu vou colocar? É onde fica a minha boleira. E a minha sopeira. Porque ele é mais alto. Então é o lugar que cabe. E fica bem organizadinho aqui. Aí o microondas. E aqui outros gavetões. Que eu guardo mais coisa de dispensa. Porém aqui são só temperos. Tudo quanto é tempero. E papel alumínio, canudo. Essas coisas ficam aqui também. Mas o básico mesmo é tempero. Pó royal, essas coisas. Essa última gaveta. A gente guarda as coisas. De café. Fica. É. Esse aqui tá aqui. Porque eu não sei. Ah, não coube nem em cima. Mas é geralmente as coisas de café. Esses dois potinhos. Pra quando colocar biscoito. Essas coisas. As coisas de chaleira. Chaleira, gente. Bulho, eu acho. Não. Garrafa térmica. Lembrei. O coador. E a sanduicheira. Que fica aqui dentro também. Então fica só a parte reservada. Pra coisas de café. Essa gaveta enche. E esta aqui. É a parte desse armário maior. Eu vou mostrar o outro lado agora. O balcão ficou assim, gente. Ficou todo organizadinho. Coloquei. Essa tábua com banana aqui. Aqui são alguns temperos. O vidrinho de azeite. O de azeite de vinagre. E aqui ficou essa plantinha linda. Aqui o cantinho do café. Tá tudo arrumadinho também, ó. Super organizadinho. Minha chaleira. E aqui fica. Tá faltando um pote aqui. Ficam algumas guloseimas, ó. Que é sucrilho. Essas coisas. Mas ficou tudo arrumadinho. O que vocês acharam? Aqui ficam minhas menininhas. Que vocês já sabem, ó. Essa prateleira. E... Tudo em ordem. Essa parte, ela é menor, né? Essa aqui é um porta... É... Pano de prato. Só que eu fiz um porta tempero aqui no cantinho. Porque tem óleo, sal, fica mais à mão. Inclusive, eu tentei fazer um cantinho aqui também, ó. Com as coisas à mão. Sal, colher de madeira, essas coisas. Mas eu não gostei como ficou. Eu quero um móvel. Vamos ver se eu acho um móvel que tenha essa medida. Pra mim colocar aqui, que eu quero que fique ao lado do fogão. Mas vamos ver, né? Aqui tem os talheres. Nessas gavetas aqui. Ficam todos os talheres. Aí eu separo, ó. E parece que passaram por aqui. Mas fizeram tudo que tava fora, ó. Que não tem nada a ver. Tá aqui no meio. Mas é assim. Os talheres de bambu. E aqui são os talheres de servir. Aqui sempre fica uma bagunça nessa gaveta. Se tiverem alguma dica. Porque eu não sei como organizar essa gaveta. É sempre. Na verdade, eu quero comprar uns organizadores que são em acrílicos. Assim, porém, eu acho que ele também não vai caber. Todas as coisas. Mas é a única gaveta que eu tenho pra guardar essas coisas, assim, mais... De dia a dia e tudo mais. Essas aqui, eu preciso arrumar um cantinho pra elas também. Que era de queijo, ó. Talvez eu coloque dentro de algum potinho. Mas assim ficou. Essa outra parte aqui. É onde fica travessas. Essa já tá aqui porque eu não arrumei lugar pra ela ainda. Mas é basicamente onde fica travessas. Pronto, arrumei ela. Ó, aqui fica todas as travessas que eu tenho. Fica aqui. Esses copinhos é de fazer o shot pela manhã. Eles ficam aqui porque é muito mais fácil de pegar. Já lembra com mais facilidade também. Aqui tem um mixer, né? E assim ficou. Tudo dentro do que eu consegui organizar, né, gente? Porque teve algumas coisinhas, vocês viram, que não teve muito lugar. Aqui fica remédios, suplementos e coisa da lava-louça. E assim está o meu armário, gente. Esse é o meu tour pelo meu armário. Aí na próxima a gente vai faxinar fogão, faxinar as paredes que precisa. Fazer aquela faxina geral na cozinha. Mas por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado, que incentive vocês a organizar também. E pra quem tem dúvida, queria saber como que é as divisões do armário, né, gente? Já fiz esse tourzinho, dá pra tirar bastante dúvida. E eu vou deixar o link do armário pra vocês também aqui. Cliquem em ver mais. Porque às vezes tem gente que quer o armário, não encontra. Então eu já deixo o link aqui pra vocês do meu modelo. Que ele é o modelo americano da marca REN. E aí eu deixo pra vocês. E deixo também o link dos organizadores que eu utilizei na cozinha. Tudo aqui. Porque sempre as pessoas se interessam. Fica, ai, onde será que você encontrou? Aí pergunta em outro vídeo. De repente eu não vejo. Então já deixo aqui que facilita mais pra vocês. É isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.